Que será que soubesses minha vida O quanto eu te quero e te adoro Tu vives em meu pensamento E como me arrependo Se eu te fiz chorar Eu nunca te falei uma mentira Eu sempre te contava A verdade Eu quero que esqueças o passado E voltes ao meu lado E tenha compaixão Eu nunca te falei uma mentira